Dói, não dói a gente ouvir que uma pessoa que dedicou a maior parte da sua vida a promover a história do Brasil, o que foi encontrado na Serra da Capivara ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos que a professora Niede Guidon coordena essas equipes de pesquisa lá na região de São Raimundo do Nato, o parque é gigante, abrange outros municípios, não se encontrou em nenhum outro local do planeta, como disse aí a repórter Goretti Santos. A referência que o mundo inteiro tem sobre a origem do homem americano é a partir do seu trabalho, professora Niede Guidon. Então, não perdeu seu tempo, não perde tempo, é o governo brasileiro, que não leva a sério um trabalho como esse, que coloca nas mãos do ICMBio que não tem recursos à administração de um parque que é um patrimônio da humanidade. Então, se o ICMBio não tem como administrar, que passe para o Ministério da Cultura, para o Ministério do Meio Ambiente, que os recursos federais cheguem, o que era o Parque Nacional da Serra da Capivara 15, 20 anos atrás, no auge, atraindo pesquisadores do mundo inteiro e até hoje, porque na semana passada nós tivemos uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que trouxe aqui para a região do Piauí, lá para São Raimundo do Nato, centenas de pesquisadores do Brasil inteiro que reconhecem, estavam aqui porque reconhecem o trabalho da Fundam, da Niede Guidon, de todos os pesquisadores, paleontólogos, todas as pessoas que ao longo desses últimos anos dedicaram a sua vida, o seu trabalho, o seu suor a colocar o Piauí no mapa do turismo científico e isso não pode acabar. A gente vai falar agora sobre a situação do aeroporto. Estou recebendo aqui o secretário Guilhermano Pires. Bom dia, secretário. É o secretário de transportes. O aeroporto foi inaugurado em outubro do ano passado. Agora, há uma perspectiva de que o aeroporto não funcione porque não há demanda para aquela região. A própria estrutura turística não estaria também preparada para isso. Mas é um pouco tarde para se perceber isso, secretário? Bom dia, bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores da Cidade Verde. Na verdade, a questão do aeroporto, você parte primeiro. Se não há aeroporto, não há empresa aérea, por que não há aeroporto? Ou agora, tem um aeroporto, mas não tem empresa aérea? O Estado fez a parte dele, enquanto infraestrutura. O Estado agora está tentando fazer uma outra parte, que é colocar as empresas. Isso é uma atividade meramente privada. Se as empresas não encontram demanda, a gente não pode forçar que as empresas façam voo para São Raimundo. O que é que o Estado está tentando? Está tentando, através de um subsídio, através de um patrocínio, fechar a equação financeira. Ou seja, compor aquela parte que a empresa precisa de lucro, de faturamento, de receita, para que ela consiga operar São Raimundo Donato. A semana passada, houve já a inspeção da ANAC, junto com a empresa aérea, que deverá fazer os voos. O aeroporto está preparado. O voo não será somente para São Raimundo Donato, será para Picos, Parnaíba, Teresina, Picos, São Raimundo. Duas vezes por semana. Começaremos com um aeronave de menor porte, um caravan, um avião de nove lugares. Se a demanda corresponder, poderá a empresa, já se comprometeu a trocar a aeronave por um Brasília, será um avião de 30 lugares. Qual empresa, senhor? É, Piquiatuba, que era a mesma empresa que começou, fez as mesmas demandas no começo, assim que o aeroporto foi inaugurado, mas, infelizmente, na época não foi possível. Mas agora o Estado está se dispondo a compor essa equação financeira para poder viabilizar. A gente tem que entender que nós vivemos um momento de retração financeira, retração econômica. As grandes empresas estão diminuindo rota. Você tem, por exemplo, o aeroporto de Parnaíba, que a Azul tirou o voo de lá, não porque ela não gosta de Parnaíba, não que ela não gosta do Piauí, não que ela não tenha os incentivos, é porque simplesmente não há viabilidade financeira no momento. Voltará o voo para Parnaíba, agora um voo direto, de Parnaíba a Recife, uma vez por semana, mas não o voo novamente de Teresina. E, da mesma forma, São Raimundo poderia estar distante dessa realidade nacional. Mas estamos tentando, é uma tarefa árdua, mas esperamos que o aeroporto de São Raimundo Nato, os voos lá não sejam mais o entrave para o desenvolvimento do fluido da região. Essa estúdia da ANAC constatou algum problema, a gente viu na reportagem que a casa de armazenamento do combustível para as aeronaves não estaria pronta. Não, isso não é nenhum problema. A aeronave pode chegar lá abastecida, ela só tem que ter combustível suficiente para sair de lá para outro aeroporto e ainda ter 45 minutos de voo em caso de emergência. Não há nenhum problema com relação a isso. Tudo ocorreu naturalmente, esperamos que o OTAN seja liberado o mais rápido possível para que os voos comecem a acontecer. Agora, a questão do turismo em São Raimundo Nato, eu acho que, como piauiense, nós devemos fazer uma análise, uma meia-culpa. Por quê? São Raimundo Nato dista aproximadamente 500 quilômetros de Teresina. Quantas vezes nós vamos à Fortaleza de carro? Quantas vezes nós vamos à Natal, que é o dobro da distância? Quantos de nós vai passar o Carnaval em Salvador? E quantos de nós conhecem São Raimundo? Isso é uma coisa que todo piauiense, todo teresinense devia se perguntar. Por que eu não conheço São Raimundo? Será que é porque só vai de carro? E por que eu vou de carro para outros locais? Então, isso, se nós não valorizarmos o nosso próprio patrimônio, como é que a gente quer que o mundo valorize? É verdade. Eu fui lá em 2011, fiz no programa nacional SBT Repórter. É incrível. É um patrimônio que não pode se perder. E tomara que isso não acabe. Tomara que em dois meses essa situação seja revertida. Os voos comecem a operar normalmente para que a gente tenha cada vez mais visitantes e o Parque Nacional tenha vida longa. Obrigada, secretário, pelas informações. Bom dia para o senhor.